Então, hoje eu tô aqui pra falar então deste teclado, minha experiência aí usando já há alguns meses, inclusive. Este modelo de teclado, é um teclado 60%, é um teclado mecânico, ele tem switch oetermo blue, ou seja, um switch click. E agora eu vou então compartilhar com vocês a minha experiência. Bora lá! Bom, é isso aí, eu vou começar religando ele no cabo USB, porque sim, ele conta com um cabo USB removível. E pronto, ele está ligado. Como eu já devo perceber, ele tem luzes RGB. O cabo removível tem 1,8 metros, então é um cabo aí com um bom tamanho, certo? E agora que ele está ligado, vamos para as minhas considerações a respeito da experiência que eu tive com ele. Bom, vamos começar falando a respeito do design. Ele tem uma construção, um acabamento excelente. Então, vamos ver aqui que ele é feito todo em plástico, plástico do tipo ABS. É um plástico de alta qualidade. E as teclas também são do tipo ABS. Possui o acabamento double shot. É uma tecnologia que consiste em pensar duas peças de plástico juntas, uma para a tecla em si e uma outra transparente para formar o carácter. De modo que não se desgaste. Além disso, ele é um teclado mecânico e ele conta com switches o etemo blue. E tanto as keycaps quanto os switches são removíveis. Inclusive, na embalagem, ele vem com um removedor de switches e keycaps e também com dois switches para troca, caso seja necessário, dois switches extras. E só explicando rapidamente a diferença dos switches. Basicamente, nós temos três tipos de switches mecânicos. Os lineares, os click e os táteis. Os switches blue, os switches blue, eles são do tipo clique. Significa que eles fazem um som de clique quando são pressionados. E esse som é causado por causa de um mecanismo interno que se encaixa quando o switch é ativado. Então, eu vou exemplificar aqui. Quando eu pressiono uma tecla, você ouve claramente o som da tecla. Bom, ele também é ergonômico. Então, ele possui pés ajustáveis que permitem, então, ajustar a altura do teclado em três níveis. Então, ele está aqui no mais alto. Eu posso baixar um nível aqui, né? O suporte maior. Ele fica um pouquinho mais baixo. E se eu abaixar tudo, ele fica assim, reto na mesa. Ele também tem suportes aqui embaixo, na parte inferior, que mantêm a aderência na mesa. De forma que, quando você está jogando ou trabalhando, ele não derrape pela mesa. Então, ele fica bem aderente. A mesa toda está balançando, mas o depar está firme. Como já deu para perceber, o ZOT 60% da PCS, ele conta com iluminação RGB. E ele tem diversas opções de iluminação disponíveis. Que a gente pode acionar tanto pelo próprio teclado, através de um comando, e eu vou falar daqui a pouquinho a respeito dos comandos. E também podem ser personalizados através de software. E é um software bem simples e bem fácil de usar. E esse software permite personalizar iluminação RGB, criar perfis compartilháveis que você pode compartilhar, levar para outro lugar, compartilhar com amigo. Incluir também, importar compartilhamento que alguém fez uma capturação. E também configurar os atalhos do teclado. O que a gente vai falar agora sobre isso? O ZOT 60% é um teclado bem compacto. Ele tem, então, aqui de 29 por 10, o tamanho dele, 4 cm de altura. E para quem vem de um teclado full size, de tamanho completo, como foi o meu caso, a experiência com teclado 60%, principalmente para trabalhar, pode ser um pouco frustrante. Para trabalhar, porque para jogar, na verdade, ele é ideal. Porque a ideia dele ter um tamanho menor é justamente para que a gente possa ter uma área de uso do mouse melhor e maior. Depois que a gente se acostuma com os comandos FN, fica muito mais fácil. Ele tem vários comandos FN, então eu consigo, tem os básicos que estão printados aqui já na tela, né? Então você tem aqui FN mais U, você tem o print screen e, da mesma forma, FN mais U I, scroll lock e assim por diante. E ele tem alguns comandos que não estão aqui, que não são tão fáceis, mas que são fáceis de você lembrar. FN mais espaço, por 3 segundos reinicia o teclado. O FN backspace, como eu já mostrei, troca o efeito do RGB. Já o FN mais, o FN mais essa chave aqui em cima, ele troca a cor da luz. Pode ver que, dependendo do efeito que você está, vai mudando a cor da luz. E daí você tem aqui também para aumentar o volume da luz, aumentar e diminuir a velocidade do efeito. Além disso, você também tem a opção de trocar aqui, para usar setas, o FN entre seta e o WSD. Que, na minha opinião, é essa alternância de setas que é a mais incômoda. Então, do resto, você se acostuma. É muito prático você se acostumar que, para você usar a tecla DEL, DELETE, você dá o FNM. Agora, você ficar alternando quando você quer usar seta, no caso, você está trabalhando pela tecla WSD, às vezes pode ser um pouco incômodo, atrapalha um pouquinho, tá? Mas, é só um detalhe. Mas, ele é um teclado para jogo, é um teclado gamer. Para jogos, realmente, ele tem um grande diferencial. Então, ele tem as teclas clique, que ajuda. Tem gente que gosta muito dessa resposta sonora, né? Da tecla. Tem gente que já não curte muito, mas aí é gosto. Mas, ele é um ótimo teclado. Ele é um excelente teclado mecânico. Ele tem uma construção muito boa, acabamento excelente. Teclas, switches de alta qualidade, iluminação RGB completa, software sem se usar e, além de tudo, é claro, é um ótimo teclado para jogos. Eu testei ele aqui por muitos, né? Eu já testei ele aqui por algum tempo. Joguei bastante com ele e, realmente, eu gostei bastante da experiência. Então, é isso aí. Este é o teclado PCS, ZOT 60%. Se você tem ainda alguma dúvida, se você quer comentar qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Se quiser, fala o que você achou do vídeo. E a gente se encontra em breve aqui para mais vídeos, mais reviews, mais produtos e muita coisa boa. Eu sou o Iro Rodrigo de Camargo e você está em Alíngua e tem.